E você vai ver com a gente no SBT Comunidade, isso, bora lá a informação, a denúncia que chegou por parte dos moradores e os parquinhos do estreito que estão abandonados e a comunidade diz, isso é um perigo, viu, Sibeli, para a vida das crianças. É sim, Fernando, a comunidade chamou e a gente foi até lá. Você vai ver a situação precária, tem pontes inteiras ali onde as crianças têm acesso que estão caindo aos pedaços, um perigo. E esse é só um dos problemas, são vários na região, olha só. Os fios até tentam esconder o que o poder público também já esqueceu. Aqui fica a pracinha da servidão Dona Floriana, no bairro Estreito, um lugar pensado para as crianças, mas que no momento não parece útil para ninguém. Eu estou com o Jajá, que é líder comunitário aqui do bairro do Estreito e daqui a pouco a gente vai falar com ele. Mas antes, eu queria mostrar para o pessoal que está em casa, ver a situação do balanço. Um dos brinquedos que a agorizada mais gosta de utilizar, né? E olha só, as correntes todas enferrujadas, com partes soltas aqui que podem acabar machucando uma criança, né? E além de tudo isso, olha como é que está. Um dos pilares aqui de sustentação do brinquedo. Completamente fora da terra. Se ainda quisesse arriscar com esse pilar de sustentação, será que isso daqui vai aguentar? Essa é a pergunta. Olha só o estado do brinquedo. Jajá, tu que é líder comunitário, já teve algum tipo de conversa com a prefeitura em relação a essa praça aqui? Exatamente. Como se percebe, o estado da praça está lastimável. Falamos com a Secretaria do Continente, estamos sabendo que ia ser conversado com um empresário aqui próximo para adotar a praça, né? Fazer uma PPP, parceria público-privada. Assim como tem na Praça Nossa Senhora de Fátima. Existem dezenas de praças no continente nesse estado, precisando de uma revitalização urgente. Então a prefeitura já tem ciência de como que está essa praça aqui, como estão os brinquedos e do risco que isso daqui traz para as crianças que vierem até aqui, né? Uma pergunta. Aqui do lado tem a LBV, que tem várias crianças. Tu pode só explicar para a gente o que é a LBV e sobre o risco de ter um espaço desse aqui do lado? Olha, a LBV é uma entidade muito bem representativa, né? Dezenas, centenas de crianças usam esse parquinho aqui para o seu lazer, brincadeiras, até atividades educacionais. E ela, já falamos com eles também, eles estão apreensivos em trazer essas crianças até aqui, né? Pode acontecer um acidente, é o que nós não queremos. A condição dessa praça inviabiliza qualquer criança de vir brincar aqui. Seria o caso de interditá-la. Ela não pode ficar aberta ao público, né? Se vem uma criança que se acidenta, como é que fica? Vai cobrar da prefeitura, é óbvio, né? Então nós queremos que até que seja revitalizada, ela seja interditada. E não é só o balanço, não. São também o escorregador, a descida do brinquedo e até mesmo os canteiros. Tá pensando em trazer o seu filho para brincar aqui? Melhor botar um tênis. Porque se der sorte e desviar dos cocôs de cachorro, ainda existem outros perigos que podem passar despercebidos. A gente tá aqui na pracinha, no parque da servidão Dona Floriana. A gente tá aqui com a Daiane também, que trouxe o pequeno Iago. O Iago tem quantos anos, Daiane? Ele tem um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses? E tu costuma trazer ele para brincar aqui? Não, infelizmente não tem condição de trazer ele aqui nessa pracinha aqui. Não dá. Certo. Daiane, eu vi que o Iago tá brincando, assim, alegre, tá correndo por tudo. Quando tu leva ele em algum espaço, ele faz isso, né? Tu deixa ele um pouco solto para brincar, né? Exatamente. É importante, né? Levar a criança, tirar do apartamento para ela poder ficar num espaço amplo, né? É bom para o desenvolvimento deles, né? E eu posso te mostrar uma coisa então, Daiane? Se tu puder vir comigo aqui trazer o Iago, talvez, no colo. Isso porque a Daiane não sabe ainda o que que tem nessa praça aqui. E por sorte, ela também não traz o pequeno Iago para brincar, porque ele fica solto. Tá vendo ali, Daiane? Não tinha visto, não. É terrível. Tu vai deixar o Iago agora brincando nessa pracinha? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Depois do susto, melhor atravessar a rua e levar o pequeno Iago para brincar na outra pracinha, que é cuidada pela iniciativa privada. A dona Neuza mora aqui ao lado. Ela conta que os moradores até tentam cuidar desse espaço. Mas olha, tá difícil. Foi recolhido 12 sacos de lixo. E tava demais, né? Além da praça estar nessa situação, ainda com lixo junto. À noite, os andarilhos, eles fecham essa parte aqui, e aí eles fazem com o dormitório deles, né? Então, dá uma insegurança para quem passa, né? A gente vê muita gente estranha aqui à noite, que não é aqui da redondeza, nossos moradores, né? Traz muita insegurança. Nós entramos em contato com a prefeitura, que respondeu afirmando já estar licitando um contrato de manutenção da praça, mas que ainda não consegue passar um prazo.